Música Música Não adianta se esconder, onde for vou te caçar Vou destrabar, apontar, se correr vou aplicar Vou destrabar, apontar, se correr vou aplicar Não adianta fugir, caçador vai te pegar Não adianta se esconder, onde for vou te caçar Vou destrabar, apontar, se correr vou aplicar Vou destrabar, apontar, se correr vou aplicar Não adianta fugir, caçador vai te pegar Fica na posição, empinhe o bumbum 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 Não adianta se esconder, onde for vou te caçar Vou destravar, apontar, se correr vou aplicar Vou destravar, apontar, se correr vou aplicar Não adianta fugir, caçador vai te pegar Não adianta se esconder, onde for vou te caçar Vou destravar, apontar, se correr vou aplicar Vou destravar, apontar, se correr vou aplicar Não adianta fugir, caçador vai te pegar Fica na posição, empinhe o bumbum 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 Fica na posição, empinhe o bumbum